Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Todo mundo já ouviu falar em sopro no coração, né? Mas vamos ver essa pergunta aqui, olha só. A criança que tem sopro no coração, corre algum tipo de risco de desenvolver alguma outra doença no coração ou será sempre um sopro inocente? Quem responde essa pergunta é a doutora Bruna Carapeba, cardiologista pediátrica. Bom dia, doutora Bruna, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui do programa Por Você. Bom dia, Maíta, tudo bem? Quero agradecer pelo convite, por estar aqui pela primeira vez, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa e hoje falando um pouquinho de sopro, né? Se quem tem sopro no coração corre algum risco de desenvolver outra doença no coração. Então, primeiro a gente tem que esclarecer o que é o sopro. O sopro é o barulho que a gente escuta no coração durante o exame físico. Esse barulho, ele pode ser um barulho que significa que tem uma doença no coração ou pode ser o sopro inocente, o sopro fisiológico, que é aquele sopro que vai desaparecer em algum momento da vida. Qual é a diferença dos dois? Então, o sopro inocente, a criança ela está tendo bom desenvolvimento, ela não tem nenhum outro sintoma associado e é o ruidinho do sangue passando pelo coração que o pediatra vai escutar numa consulta de rotina e ele pode ficar um pouco mais intenso quando essa criança está doente, quando está com um quadro de febre, que vai ao pronto-socorro e nunca na vida ninguém tinha falado do sopro e naquele momento específico o pediatra vai escutar esse sopro. Esse muito provavelmente é o sopro inocente. O sopro associado às doenças, às patologias, é aquele ruído um pouco mais rude que a gente percebe em todas as auscultas do coração, em todo o exame físico, esse sopro vai estar lá e ele pode ter outros sintomas associados que vão chamar a atenção dos pais ou de quem está avaliando a criança. A criança pode ser cansada, ter dificuldade no ganho de peso, ela pode ficar roxinha, pode apresentar desmaios, pode apresentar o coração um pouquinho disparado. Esses sopros eles valem a pena sim uma investigação um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais aprofundada. E a outra pergunta é se ele sempre será um sopro inocente. O sopro inocente é um sopro fisiológico que ele vai aparecer e desaparecer. Já o sopro que é decorrente a um buraquinho ou uma estenose no coração, esse sopro é uma doença no coração. Esse sopro sim, ele vai precisar de acompanhamento. Não necessariamente essa criança vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, mas ela vai precisar sim de um acompanhamento um pouquinho mais de perto para esclarecer o que é que está gerando esse sopro. E é bom que as pessoas em casa saibam que só falar que tem um sopro é uma coisa muito inespecífica. Então quando for no médico e receber esse diagnóstico de sopro, vocês devem procurar saber. Mas o que está gerando esse sopro? É uma comunicação? É uma estenose? Porque esse sim é o verdadeiro diagnóstico. O sopro, lembrar que é o barulhinho que nós escutamos durante o exame físico, tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas do pessoal que está em casa. Agradecer novamente pelo convite e um bom dia para todo mundo e um bom final de semana. Obrigada pela participação, doutora Bruna.